Vamos voltar lá com a Júlia, atenção, vendeu tudo, vamos lá, vai Ju, rápido aí Ju. É o 84, ele falou que tá sem a grana lá no Pix agora, aí tô perguntando se libera, e entrou agora o 95, ele já tinha pago o Dirceu, ele pagou o 76 e agora pagou o 95 também. Acabou, e o 84 que sobrou aqui, eu vou passar pro Gatti de presente, tá bom? Gatti, tá tudo fechado, atenção, vamos lá, vamos lá, agora é a hora, vamos ver, tá todo mundo com seus números, atenção, hein, atenção que agora é a hora de nós fazermos aqui, vamos chacoalhar isso. Suspense, suspense, atenção, hein, atenção, agora que eu quero ver, vai dar 6, vai dar 6, vamos lá, vamos lá, é o último que ficar no saco? É o último, é o último do saco, vamos lá, 28, tá aqui, eu vou jogar, vai, 28, vai, 28, 42, vou deixar assim, 42, já saiu, 56, vamos lá, vamos lá, é rápido, hein, 21, esses são os que, é o que ficar por último, 93, 93, 93, atenção, é, 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 aqui é 80, 80, 80, 80, saiu, vamos lá, quem mais que saiu? 68, 68, 68, saiu, atenção, 36, saiu, 36, saiu, é, 83, saiu, atenção, 74, saiu, atenção, hein, 41, saiu, atenção, vamos lá, Mexa esse saco aí, balança o saco, 26, saiu, vamos lá, quem mais? 54, saiu, vamos lá, 79, saiu, vamos lá, Número 03, saiu, vai ser prêmio grande, hein, olha só, número 12, saiu, atenção, vamos lá, mais um, 85, saiu, daqui a pouco o programa do Potência, hein, daqui a pouco, 99, 99, 99, saiu, vamos lá, 99, saiu, vamos lá, 48, saiu, vamos lá, mais um, 07, tá fora, vamos lá, 45, 45, saiu, olha, nós estamos atingindo nesse instante, um dos maiores níveis de audiência do rádio, hein, atenção, 97, saiu, atenção, 32, saiu, mexe o saco, Júlio, Esse daqui é 80, qual que é, 98, 98, 98, saiu, atenção, 71, saiu, vamos lá, 47, saiu, 47, número 16, saiu, outro, 75, tá fora, vamos mais, Número 11, saiu, prêmio vai ser alto, hein, vai, número 46, saiu, número 95, saiu, número 17, saiu, número 62, saiu, número 19, saiu, Número 20, 20, saiu, número 72, saiu, número 5, saiu, número 6, é isso, Júlio, 6, saiu, número 24, saiu, número, Número 65, saiu, número 40, saiu, número 38, saiu, número 61, saiu, número 52, saiu, número 34, saiu, mexe o saco aí, Júlio, Número 88, saiu, número 88, saiu, número 92, saiu, número 31, saiu, que mais, número 37, saiu, número 27, saiu, número, esse é 80, Júlio, Não, é, é 08, é 08, número 08, saiu, número 70, raso, saiu, 70, que mais, 81, saiu, número, e esse daqui, 60, número 60, saiu, número 35, saiu, número 91, saiu, caraca, Número 53, saiu, número 53, saiu, número 63, saiu, número 76, saiu, número 01, saiu, prêmio vai ser bom, hein, número 96, tá fora, Número 59, saiu, número 59, saiu, número 14, saiu, número 50, saiu, número 29, saiu, número 73, saiu, número 39, saiu, número 57, saiu, número 30, saiu, número 33, E três, saiu número setenta e oito, saiu número quarenta e três, saiu número treze, saiu número vinte e dois, tá fora, número, e aqui Ju, sessenta e nove, saiu número cinquenta e cinco, saiu número dez, saiu. Vai ser prêmio bom, hein, número sessenta e sete, saiu, vamos lá, tá no fim, número vinte e três, saiu número noventa e quatro, saiu número nove, saiu número oitenta e quatro, saiu número quatro, tá fora, número oitenta e dois, tá fora. Número oitenta e sete, tá fora, número dois, saiu, número setenta e sete, saiu, número quarenta e quatro, saiu, número vinte e cinco, saiu. Agora balança, número dezoito, balança o saco aí, Júlia, dezoito, saiu, olha esse número aqui, ó, número cem, do Marcelo, saiu. Tá fora, tá fora, Marcelo. Tá torcendo. Número quarenta e nove, saiu, número cinquenta e um, saiu, número sessenta e seis, saiu, tá faltando duas bolas, duas bolas, atenção, atenção, duas bolas. Deixa aí no saco, deixa aí, duas bolas, vamos ver, duas bolas, vai ficar uma só, atenção, a que ficar vai levar o prêmio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, atenção, nem olhei, hein. Noventa e oito, saiu, noventa e oito e ficou a ganhadora, agora a vencedora, noventa, noventa, ganhou novecentos reais do programa, novecentos reais do programa, novecentos reais do programa. O noventa é, número, cadê o noventa? Noventa, é, Adriana, Adriana Escuira, levou novecentos reais. Adriana? Adriana? Levou Adriana. Adriana. É Adriana ou Adriano Escuira? Adriano, Adriano Escuira, levou novecentos reais. O número noventa. Parabéns pelo prêmio, é um bom prêmio, um beijo pra todo mundo. Já, vamos pegar o Pix. Segunda, tô por aqui, tá bom? Beijo, tchau.